O momento mais gostoso do ano chegou. Hora de desacelerar, renovar nossa esperança e também nossa fé na vida. Renovar nosso amor e demonstrar nossos sentimentos. É o momento de estarmos perto de quem mais gostamos e de celebrarmos um Natal muito especial. São décadas de noites felizes juntos, completando 40 anos a serviço do amor. Você faz brilhar o Natal com a Goldfinger. Obrigado.